E aí galera, passei um produto aqui no meu caminhão aqui, e ficou bom viu, passei aí pra você ver, ó o tanto que ficou bom, passei no Paralama, até nesse para-choque dianteiro aqui eu passei, aí em cima aqui tá aceso, é coragem limpar, aí do lado até o teto, hoje eu puli porque o teto tava muito queimado, aí dá pra ver, até o reflexo, o bichinho hoje ficou fino, hoje ficou bom, aí galera eu vi uma notícia, eu vou até passar pra vocês, ó, o ANTT divulgou a taxa do adesivo e pra fazer acho que a inscrição também, não pode passar de R$170,00, entendeu? E eles divulgaram aí, quem tem um aplicativo aí de carga aí, passou lá, que não pode passar de R$170,00, por quê? Cada estado tava cobrando um valor, aqui no meu eu paguei R$520,00 na época, e tinha um lugar que até R$800,00 os cara tava pagando, aí agora o ANTT limitou que não pode passar de R$170,00, então se você for fazer o ANTT lá e o cara vim querendo cobrar caro, fica esperto aí que você pode ligar pra ANTT e denunciar aí, beleza galera? Tudo de bom!